Estátuas e cortes e paredes Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou na janela no quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero coro Vou fugir de casa Posso morrer aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Teu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse a noite Porque se você parar Pra pensar Na verdade não Me diz Por que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam Contorte em mim Eu moro com a minha mão Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua Eu não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que dirijo e lembro Mas eu moro com Deus As pessoas como se não houvesse a noite Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais vão entender Mas você não entende seus pais Se culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Ah, 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 ah Ah, 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 ah